Salve, salve galera do Terra Negra. Hoje a gente está aqui dentro da caixa. Aqui a gente ajeitou um estúdio só para conversar com vocês nesse 13 de maio sobre a questão da abolição da escravidão. Afinal de contas, nesse mesmo dia, 13 de maio do ano de 1888, o Brasil cumpria então o seu processo de fim do processo escravista legalmente. Portanto, no dia 13 de maio de 1888, a população negra brasileira, sobretudo, acabava se libertando dos grilhões da escravidão. Mas a grande questão que fica para esse vídeo, e principalmente numa análise reflexiva, é por quê? Porque o 13 de maio não seria um dia da consciência negra, enquanto esse dia é feriado, inclusive, em alguns estados, mas na data de 20 de novembro. Então, essa grande questão se coloca aqui sobre o ponto de vista de qual é o problema, sobretudo, dessa ideia da consciência negra em adaptar-se à ideia do 13 de maio enquanto uma data da efetiva libertação da população, sob o ponto de vista legal. Pois então, o grande problema em relacionar a ideia de uma consciência negra ao 13 de maio, se deu exatamente por conta de quem fez o processo abolicionista brasileiro. Se a gente for parar para pensar sobre esse ponto de vista, foram as principais autoridades políticas do Brasil imperial, ali no século XIX, que coordenaram o processo de libertação da escravidão. E, diga-se de passagem, muitas dessas autoridades brancas do Brasil imperial, ou, quem sabe, mestiças, acabavam tendo interesses diretamente relacionados a fazer um processo abolicionista um pouco mais brando, de modo a afetar menos os proprietários de escravos, já que muitas das vezes esses próprios políticos eram proprietários de escravos. E isso pode-se perceber, ou pode-se perceber essa situação, principalmente no processo já de implantação dessas leis. Se a gente for parar para pensar sobre esse ponto de vista, 1850, que é o mesmo ano que se estabelece a Lei Eusebio de Queiroz, que é a lei que vai proibir o tráfico de escravos da África para o Brasil, nesse mesmo 1850, meses antes da proibição do tráfico, se dá uma lei, que é a Lei de Terras, que regulamenta o acesso à terra no Brasil, principalmente pela compra. Ora, é impossível ser ingênuo a ponto de não perceber que essa lei visava preparar a cama para um Brasil que teria negros libertos, e não mais na condição de escravos. E libertos numa condição de pobreza, já que o escravo sairia da senzala com uma mão na frente e outra atrás. Portanto, a Lei de Terras de 1850, ela já é uma barreira prévia ao processo abolicionista. E aí vamos ligando os pontos. Passamos aquele 1850, e em 1871 vem uma segunda lei importante, chamada Lei do Ventre Livre, que libertava as crianças nascidas do ventre de mães escravas a partir daquela data. Mas qual a diferença faz em libertar a criança e não libertar a sua mãe? Libertar a criança enquanto a sua raiz familiar ainda se encontra dentro da senzala. E a solução encontrada foi fazer que essa criança passasse a sua infância, mesmo virtualmente livre, dentro de uma senzala com seus parentes escravos. O que denota que o governo queria acabar com a escravidão, mas de uma forma lenta, gradual e segura. Já quando a gente chega na Lei do Sexagenário, em 1885, a gente se depara com uma piada pronta, já que ela previa que o escravo se tornaria liberto aos 65 anos de idade. Ora, quase ninguém chegava a essa idade. Essa é uma forma de prestar contas a uma sociedade em que o abolicionismo já gritava nas ruas brasileiras. Então, como pode-se perceber, em 1871 cria-se exatamente um plano para colocar as crianças nascendo livres, em 1885, um teto, mas um teto quase inatingível para a maioria da população escrava. E a própria Lei Áurea, desse dia 13 de maio de 1888, ela também tem lá os seus pontos criticáveis. O primeiro deles, ela parece ter sido um esquema armado para a princesa Isabel se promover, já que, como eu disse, o abolicionismo já era uma realidade. O Brasil era um dos poucos países no mundo em que a escravidão ainda imperava. E colocar uma mulher, a Isabel, a herdeira ao trono para assinar a lei na ausência do seu pai, que fazia uma viagem, seria talvez uma forma de promovê-la politicamente. Afinal de contas, o machismo imperante no Brasil, àquela época do século XIX, colocava aquela mulher como uma descendente frágil. E, de fato, essa foi uma sacada certeira. A a princesa Isabel acabaram sendo rendidas homenagens pós 13 de maio, homenagens essas, inclusive, que se estenderiam pelos primeiros anos da república. Então, Isabel ficaria marcada pela sua caridade, pela sua piedade, enquanto aquele poderia ser claramente um plano, até mesmo um premeditado do império para fortalecer a sua imagem. Mas a verdade, enquanto ela agrada a uma população que clamava pela abolição da escravidão, por outro, ela deu um golpe duro, principalmente nos donos de escravo, que relutavam e insistiam na ideia de receberem, ou seja, ser ressarcidos por causa de escravo perdido. Porque se a lei, antes do 13 de maio, permitia a eles terem escravos, a lei pós 13 de maio simplesmente lhes retirava algo que legalmente era uma propriedade e agora não mais. Então, sob o ponto de vista desses senhores, o ressarcimento seria definitivamente uma condição fundamental para essa abolição, que eles já até aceitavam naquele momento, mas desde que fossem ressarcidos. Por esse e por outros motivos, portanto, os grandes cafeicultores brasileiros somados ao exército passaram uma rasteira no império e definitivamente implantaram a república. E, se a princesa Isabel não fizera absolutamente nada na proposta da Lei Áurea para prever uma inserção político, social e econômica desse negro na sociedade, que, como eu disse, saia da senzala com uma mão na frente e a outra atrás, o dia 13 de maio, portanto, ele não ganha uma conotação de comemoração, já que teria sido um presente demagógico, ou seja, uma institucionalização de uma liberdade, mas sem dar condição aos negros de se manterem livres e concorrentes aos demais agentes da sociedade brasileira naquela república nascente. Ah, antes de eu me esquecer, o dia 20 de novembro, que seria e que é definitivamente o marco da consciência no Brasil, prefere celebrar principalmente a memória de Zumbi, a quem teria essa data 20 de novembro atribuída no contexto da sua morte. Portanto, Zumbi, um líder quilombola, denota para os negros no Brasil contemporâneo sinônimo de luta, enquanto o dia 13 de maio, ele simplesmente rememora uma institucionalização no papel, por mão de uma agente branca, de uma liberdade a esses negros, sem ter uma condição de competição na sociedade. Portanto, fica a dica, lembre-se, dia 20 de novembro, consciência negra lembrando uma luta, uma resistência escrava ao processo de opressão sofrida por séculos, já o dia 13 de maio, sob esse ponto de vista, uma mera formalização, muito embora importante do ponto de vista legal da libertação dos negros. Mais um vídeo para a nossa conta, não deixa de se inscrever no canal para receber ativação nos próximos vídeos, dá o seu like e deixe os seus comentários para que a gente possa interagir. Um grande abraço, até a próxima, tchau!